Gente, olha só, eu vim trazer um vídeo aqui pra gravar pro canal, eu falo que a gente vive aprendendo sempre as coisas. Eu vi esse arroz, quem fez foi a Ada Azevedo, um beijo pra ela, chama Arroz Duas Águas. Esse arroz aí pra quem quer praticidade, quer agilizar, é maravilhoso, tem umas diquinhas que vocês vão ter que entender. Então, presta atenção, não acelera o vídeo pra vocês entenderem. Faz o seu arroz normal, até aqui no refogar, vou colocar alho, pode ser cebola, se tem perigo que vocês gostem aí. Aí vocês colocam aqui pra fritar, eu tô usando banho de porco, mas pode ser óleo, pode ser azeite, o que vocês estão acostumados aí. Eu coloquei até banho de manho. Não tem problema, que eu tô fazendo três, opa, tô fazendo três xícaras de arroz, vocês vão entender o porquê. Vou dourar e já volto. Ó, gente, dourou, vou colocar meu arroz que eu lavei, mas quem não quiser lavar não precisa, mas eu lavei, eu vou colocar aqui. Eu tô usando três xícaras, tá? Vocês vão entender o porquê. Vocês vão amar, eu achei incrível a primeira vez que eu tô fazendo, né? Não vou colocar o meu famoso vinagre que eu amo colocar, não vou. O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar o sal. Até aí, ó, bebe, até aí é arroz normal, não tô vendo nada de, né? Calma aí. Vamos pôr o sal. E vamos deixar fritar esse arroz um tempo aqui. Ó, deixar fritar. Normalmente a gente deixa pra pegar um gosto, fica diferente. Tipo, você já ir colocando água aqui, ó. Ó, deixa eu dar uma fritadinha. Pra ele começar a ficar branquinho. Aí eu já volto. Vai subindo aquele cheirão. Uma coisa, tá, gente? A Ada Azevedo, um beijão pra ela, ela coloca folha de louro pra cozinhar. A Milana também faz isso. Eu nunca, gente, coloquei folha de louro na água do cozimento do arroz. Eu tenho medo de não gostar. Porque pra mim, louro na minha cabeça é só no feijão, tá? Vocês colocam? E às vezes quando eu faço aquela carne que você cozinha ela inteira, depois você fatia, aí você faz ela tipo com vinagrete. Ali eu põe uma folhinha de louro, fica bom. Mas no arroz, assim, eu tenho medo de pôr e, sabe? Enfim, quem quiser pode pôr folha de louro. Agora é que vem a primeira água. A água, gente, eu tô colocando água quente, mas pode ser água natural, da temperatura ambiente. A gente vai colocar até cobrir o arroz. Não vai deixar passar um dedo, não. Dá uma metida, ó. É assim mesmo, ó. Um dedinho. Ó, só um... É só até cobrir. Mas não passar do nível, tá vendo? Aí o que a gente faz? Eu como meu arroz e deixei a água fervendo. A gente vai semitão, tá? Vou deixar no... Vou pôr no fogo médio, no... Na boca pequena, porque aqui tá na grande, né? Vou colocar na boca pequena aqui, ó. E ele vai secar essa água. Assim que ele secar essa água, eu vou explicar pra vocês o que vocês vão ter que fazer. Porque esse arroz aqui, ele vai secar e a gente vai ter que deixar esfriar. Quem quiser até pegar depois que secar e guardar na geladeira no outro dia, ou usar daqui dois, três dias, pode, nessa primeira água. Depois que secar, desligou, quiser tacar na geladeira, deixa lá por dois, três dias, aí vocês vão entender. Isso é muita praticidade, é muito bom. Vou esperar secar, secar mesmo. E aí eu volto. Semi-tampado, na hora que vocês verem que não tem mais água, aí tampa de novo. Eu tinha visto também a Bárbara fazendo, do lado dos pimentas, esse arroz. Agora eu vi a Ada fazendo, eu falei, vou ter que fazer, tá vendo? Ele tá meio que secando, eu já vou tampar. Ó. Tá vendo? Aí, ó. E vamos deixar grudar daquela maneira tradicional. Lembrando, gente, não é pra passar um dedo de água do arroz, não. É só ter que cobrir, tá? Vocês viram, né? Pra vocês verem, eu tô preparando minha janta aqui, eu vou fazer um pernil assado. Eu comecei fazendo o arroz, por quê? Ele vai ter que esfriar. Gente, olha só, já tá grudando. Ó. Ó. Olha aí. Já tá grudando, ó o barulhinho. A gente vai desligar. E deixa aí no canto do seu fogão. Deixa aí esfriar. Ou pelo menos de morno pra frio. Mas o bom é tá frio. Que nem você. Vai querer adiantar a janta, alguma coisa, ou o almoço do outro dia. Fez esse processo aqui, ó. Vou desligar. Vou desligar o fogo. Pronto. Ó. Tá vendo? Vai querer adiantar o almoço do outro dia? Faz na janta essa primeira água. Deixa lá no teu fogão parado, né? No outro dia você vai vir aqui. E um dia a gente vai vir com a segunda água. Lembrando que eu tô fazendo pela primeira vez. Esse arroz. Eu não fiz. O que eu falei? A gente vive aprendendo, né? Quem fala, ai, eu já sei de tudo. Não, gente. A gente vive aprendendo. Esse mundo a gente vive aprendendo. Achei muito legal. Achei que é uma... Vocês vão ver que ele fica soltíssimo. Fica maior os grãos, né? O que que é isso? Além da praticidade, o arroz fica super soltinho e fica maior os grãos. É como se tivesse dobrado de tamanho o arroz. Achei muito legal. Muito interessante. Então, daqui a pouco eu volto. Gente, olha só. Bem, às vezes já tá frio o arroz. Tô aqui terminando de fazer minha jantinha. Por isso que tá desse lado agora. Olha como que o arroz tá na primeira água. É nesse momento aqui, ó. Se você não for querer usar esse arroz agora. Vocês podem guardar na geladeira. Né? Que foi com a nossa primeira água. Guarda na geladeira. Olha como que ele fica, tá? Guarda na geladeira. Aí, no outro dia. Ou daqui dois dias. Sei lá. Quando vocês quiserem. Ou que nem eu. Tô terminando de fazer minha janta. Poderia ter feito de manhã. Pra agora de noite. Antes da janta ficar pronta. Os dez minutos antes. Colocar a segunda água. Eu vou esquentar a água ali. Não precisa ser água quente. Pode ser água em temperatura ambiente. E eu já vou fazer a segunda água. Tá? Já está totalmente frio. Tem que estar totalmente frio. Pra fazer essa segunda água. Vocês tão vendo como é que ficou o arroz? Ó, gente. Só na primeira água. Ó. Tá vendo? Agora a gente vai colocar a segunda água. Vai ser a mesma coisa. Até chegar no nível do arroz. Não é pra passar um dedo nada. É até o nível do arroz. Porque senão ele vai ficar muito mole. Né? Ó. O importante é esse segredo. Estar frio. Pra fazer essa segunda água. A única coisa que eu não tô recordando agora aqui. É se mexe o arroz. Eu mexi o arroz da primeira água. Tá vendo? Eu mexi. Mas eu não sei se ela mexeu. Mas enfim. Liguei o fogo. Tá, gente? Nós vamos agora colocar a nossa segunda água. Ó. Vou ter que ter um zoom pra vocês verem. Ó. Olha lá, gente. A primeira vez que eu tô fazendo isso. Vamos ver se vai dar essa água que eu esquentei. Ixi. Faltou um pouquinho. Pera aí. Agora eu vou pôr a água da torneira, não. Ó. Tô só um tiquinho. Isso. Pronto. Olha lá. Rente ao arroz. Tá vendo? Não tá um dedo acima nem nada. Rente ao arroz. Agora aquela mesma coisa, gente. Semi tampar. E deixar secar a água. E pronto. Aí vocês vão ver a diferença de arroz. Agora é semi tampar. E deixar secar. Grudar, né? Ali no fundo. No fundo como normal que a gente faz o arroz. Gente, olha só. Desliguei. Ó. Vocês veem que vai grudar no fundo. Normal. Você vai fazer o arroz aí. A segunda água normal. Vai desligar. Olha o tanto que tá nessa panela. Olha o tanto que tá nessa panela. Ó. E olha como que ele fica. Ó. Quente. Fervoroso. Soltinho. Ó. Vocês podem mexer. Geralmente a gente quando faz arroz, a gente não faz isso, né? Gente, eu tô assim... Embabascada, ó. Estou embabascada. Olha lá. Ó, gente. Faz o teste aí pra ver o que vocês acham desse arroz duas águas. Tá vendo, ó. Ó. Acabei de desligar e já vim mostrar pra vocês. Achei muito interessante. Achei legal a proposta de você deixar a primeira água ali parada. Pra quando você chegar do serviço ou for adiantar o seu jantar ou o seu almoço outro dia. Você fazer a primeira água, guardar e depois, na hora que estiver fazendo a sua comidinha, você coloca a água e faz a segunda água. Eu achei muito legal a proposta. Além de crescer o arroz, né? Deixar ele os grãos um pouquinho maior. Lembrando que eu tô usando o arroz agulhinha, não é arroz parbolizado. E... Como que ele sai, né? Tá vendo? Faz o teste aí na casa de vocês. Vocês já fizeram. Me conta o que vocês acharam. Olha só, gente. Fumegando. Muito bom. Agradecer a Ada. Que mostrou no Instagram, lá, fazendo esse arrozinho dela. Gente, não repara meu cabelo não, hein? Eu nem ia vir gravar vídeo hoje. É... Eu amei, cara. Falei, eu preciso levar essa dica pro pessoal. Porque é muito top. É muito top. Muito bom. E rende muito, gente. Na hora que eu for mexer, literalmente, esse arroz... Vai ficar até o topo da panela. E essa quantidade que eu faço, geralmente, fica na metade da panela. Faz o teste na casa de vocês. Depois volta pra comentar aqui no vídeo. Compartilha também, pra que mais pessoas conheçam esse arroz. Boas aves. Me fala a experiência de vocês. Essa foi a minha primeira experiência. Eu amei. Ó, gente. Vou colocar arroz. Ó. A gente vai adiantar. Olha isso. Ó. Ó. Olha lá. Ó. Ó. Mais um pouco. Olha aí. Tá vendo? Tá lembrando aqueles de restaurante. Tá saindo a fumacinha ainda, ó. A fumacinha saindo, ó. Ó. Gente, eu amei. Um beijo pra Ada Azevedo. Caraca, meu. Eu amei. Coloquei meu pratinho aqui, o arrozinho. Ele é uma saladinha pra complementar a farofa que nós ganhamos lá do Ceara. Então, um pernilzinho que eu acabei de fazer assadinho, ó. Ai. Meu pai. Hum. Nossa senhora. Feijãozinho. Nosso arrozinho. Duas águas. Ó. Não é o que o mozinho vai achar. O mozinho vai experimentar o arroz e duas águas. Arroz e duas águas? É, porque faz em duas etapas. Aí fala arroz e duas águas. Legal, né? Aprendi hoje. Por isso que eu vim gravar. Pra passar a dica pro povo. Ele fica soltinho, rende mais. É. É o que? Fica soltinho. Olha lá. Soltinho e branco. Fica estu... É, ele fica branquinho. E ó, eu nem usei meu vinagre, né? Eu falei, eu nem vou usar meu vinagre que eu sempre uso. Só pra vocês irem. Ali é uma saladinha, ó. Complementei. É repolho, gente. Aquele ali, ó. Que eu triturei. Tomatinho. Aí vamos ao que interessa, né? Que eu quero comer. Aí, gente, faz aí pra vocês experimentarem. Depois vocês me falam. A gente vive é pra dentro. Eu já tinha experimentado ali, né? Mas fingindo que eu não fiz nada até agora. É um vídeo de simples arroz, é. Mas eu achei uma dica muito show. Ainda mais que é pra adiantar, assim, a vida das pessoas. Eu falei, às vezes podem guardar lá e fazer no outro dia. Vou fazer de manhã pra depois de noite. Na hora que eu vou servir, 10 minutinhos antes. Oxi. Eu lixo. Muito bom. O vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou? Deixa o joinha. Se inscreve no canal. Compartilha esse vídeo pra que mais pessoas conheçam essa dica no nosso canal. Se fizer, me marca no Instagram, arroba db receitas, que eu vou repostar. Um beijo pra todos vocês. Beijo do gordo. E até a próxima. Fui. Tchau. 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 Tchau.